Fala, torcida vascaína Felipe Tiru de volta na área para finalmente anunciar os vencedores do prêmio sobre Vasca Awards 2016. Bora ver quem vocês escolheram como destaque do nosso Vascão nesse ano. E vamos de passagem relembrar quem foram os vencedores das mesmas categorias no ano passado. Afinal, já diz a música. Recordar é viver. E vamos iniciar pelas categorias pelas quais ninguém quer ser lembrado. Os destaques negativos de 2016. Começando pelo prêmio de pior jogador do ano. Categoria essa que foi vencida no passado, sabe por quem? Sabe por quem? Por Cristiano, lateral esquerdo. Já tinha esquecido dele, Vascaíno? Putz, foi mal trazer essa má lembrança aí. São ossos do ofício. Mas o importante é que ao lado dele, no panteão de piores jogadores do ano do sobrevasco, vai estar... A Islã. Com 36,8% dos votos, o zagueirão pegador venceu adversários difíceis como Diguinho e Jorge Henrique. E conseguiu, em apenas 5 partidas disputadas no ano, ficar no top of mind do vascaíno na hora de lembrar quem mais mandou mal em 2016. Parabéns aí ao Islã pelo troféu. Seguindo, vamos agora pela categoria de pior jogo do Vasco no ano. Em 2015, o jogo que levou o troféu foi Internacional 6, Vasco 0. Que tristeza. Dói só de lembrar. Em 2016, o vencedor de pior jogo do ano, com 36,7% dos votos, foi... Vasco 0, passando 2, em São Januário. Tirando a nossa invencibilidade em casa no ano. Acho que foi um jogo que marcou até pelo inusitado. Naquele momento da temporada, a má fase do Vasco ainda não estava tão evidente para a torcida. E com certeza, ninguém esperava uma derrota para o papão dentro do nosso caldeirão. Muito por isso, foi escolhido por vocês o pior jogo do Vasco no ano. E finalmente, vamos ao vencedor na categoria maior decepção do ano. Lembrando que, para ser decepção, a gente precisa ter posto alguma expectativa em cima da coisa. Se a gente já sabe que vai ser ruim, e no final é ruim mesmo, aí não é decepção. Ano passado, o vencedor dessa categoria foi, lógico, o rebaixamento do Vasco. Esse ano, graças a Deus, não tivemos uma decepção tão grande, mas foi quase, viu? E com ampla maioria, 76,3% dos votos. O vencedor desse ano foi a campanha da Série B. Lógico, uma vez que o time grande cai, o mínimo que a gente espera é que ele suba no ano seguinte campeão, com chicote de baixo do braço. E não foi nada disso que a gente viu, né? Não só o time não conseguiu vencer a Série B, como já não tinha conseguido vencer em 2014, como dessa vez ainda conseguiu levar o martírio da briga pelo acesso até a última rodada. Foi realmente inacreditável. E só de relembrar agora, a raiva já volta toda. Enfim, tá aí a campanha do Vasco na Série B, com maior decepção de 2016 e chega. Chega de falar coisa ruim. E bora passar pra parte boa da premiação. E vamos começar com aquela categoria que é o oposto da última. Se o prêmio de maior decepção do ano vai praquilo em que a gente colocava a maior fé e que acabou dando água, o prêmio de surpresa mais positiva do ano vai justamente pro contrário. Vai praquele fato de que ninguém esperava nada, mas acabou surpreendendo todo mundo. A maior surpresa de 2015, por exemplo, foi Jorginho, que assumiu um time em frangalhos e conseguiu, pra surpresa de todos, quase livrar o time do rebaixamento. Em 2016, o nosso técnico, infelizmente, já não foi tão surpreendente. E aí, quem levou o prêmio de surpresa mais positiva do ano, com 44,6% dos votos, foi a campanha invicta do Vascão. Porque a gente até terminou o ano de 2015 animado com o time. A gente até poderia imaginar que o time venceria o bicampeonato estadual. Mas imaginar que esse time aí conseguiria fazer uma campanha próxima à do Expresso da Vitória, eu acho que nem o Eurico, né? Merece mesmo ser a surpresa mais positiva de 2016. Seguindo em frente, vamos passar pra próxima categoria, que é a de melhor cria da base. E se no ano passado, o grande vencedor dessa categoria foi Luan, esse ano, com 54,6% dos votos, o prêmio foi pra... Douglas Luiz. O garoto entrou no time só no final do ano, mas agarrou a titularidade de tal maneira que não largou mais. Merecido. Passando pra próxima categoria, vamos anunciar agora o vencedor do prêmio de maior revelação do ano. Lembrando que a revelação não precisa ser necessariamente um jogador novo. Basta ser um jogador que a torcida não conhecia antes desse ano. Tanto que a categoria foi vencida ano passado, sabe por quem? Bruno Galo. Pois é, 2015 foi um ano fraco de revelação. Talvez isso explique um pouco a nossa queda. Mas em 2016, com 80,8% dos votos, o prêmio não poderia ir pra outra pessoa, né? Douglas Luiz novamente. Vencedor de melhor cria do Vasco e maior revelação do ano. Tá de parabéns, UDG. E vamos em frente anunciando agora o vencedor na categoria jogador que mais evoluiu no ano. Aqui, o critério é o oposto ao da revelação. Só entra nos jogadores que a torcida já conhecia e onde a gente viu mais evolução no futebol da pessoa no ano. Em 2015, o vencedor foi Rafael Silva, que realmente fez um belo ano pelo Vasco e ninguém entendeu porque o clube deixou ele escapar assim tão fácil no fim do ano. Fez falta nessa temporada. Mas enfim, o vencedor desse ano, com 62,1% dos votos, foi... Thales. Nosso artilheiro baladeiro e inimigo da balança, parece que pôs a cabeça no lugar e conquistou a titularidade na reta final da Série B. E foi um dos responsáveis por levar o Vasco de volta pra Série A. Vamos torcer pra ele continuar evoluindo aí em 2017, porque o Vasco tá precisando. Thales. O jogador que mais evoluiu no ano. Vamos agora pro oitavo prêmio de 2016, na categoria Melhor Jogo do Ano. Lembrando que nessa categoria, não é só o placar ou o resultado que importa. Senão, nem precisava de votação, não é mesmo? Vocês escolheram o jogo que mais emocionou, onde vocês viram o Vasco jogar o seu melhor futebol. Aquela partida que vocês vão guardar pra sempre na memória. Em 2015, por exemplo, o vencedor foi um empate. Cluzeiro 2, Vasco 2. Só porque foi o jogo que fez a torcida do Vasco perceber que o time ainda podia brigar sim pra não cair. E esse ano, o vencedor, com 66,3% dos votos, foi... Vasco 2, Flamengo 0, pela semifinal do Carioca. Venceu o rival já virou costume, mas essa partida, pela superioridade do Vascão, pela entortada do Riasco no zagueiro da Vulambada e pelo acesso que nos garantiu pra final do estadual, vai ficar marcada por muito tempo na lembrança dos vascaínos. Vasco 2, Flamengo 0. O melhor jogo do ano. E agora vamos passar pra categoria cujos indicados foram sendo formados ao longo do ano. As categorias de melhor jogador e gol mais bonito da temporada. Lembrando que o vencedor de jogador do ano em 2015 foi, claro, o Nenê, que jogou muito ano passado mesmo. E esse ano, quem vocês elegeram, com 49,8% dos votos, foi... O nosso ministro da defesa, Martim Silva, que também já tinha vencido o prêmio de melhor jogador do mês em março e abril, e que salvou o Vasco o ano todo, né? Vai se juntar a Nenê no hall de jogadores do ano do prêmio sobre Vasco Awards. E, finalmente, é hora de conhecer o vencedor do grande prêmio da noite, o gol mais bonito do Vasco em 2016. O vencedor do ano passado foi esse petardo de John Clay do meio da rua, no jogo contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. E o vencedor de 2016, com 40,3% dos votos, foi... Ederson contra o Pai Sandu, mandando esse voleio inacreditável do meio da área. Realmente, um gol de rara beleza, que entra no panteão dos gols mais muitos do ano do prêmio sobre Vasco Awards. E aí está! Todos os vencedores do segundo prêmio sobre Vasco Awards. Gostou do resultado? Achou que alguém foi esquecido ou desprezado? Fiz aí nos comentários! E assine o canal e segue a gente, porque ano que vem tem mais! Beleza? Vamos fechar a premiação, então, mostrando novamente aí o gol do Ederson, o melhor gol do Vasco no ano. E a gente vai se falando! E aí a bola para o Madson. Tenta o lançamento lá para a área. Bicicleta! Gol! Laço! Ederson, camisa número 10! E que golaço no Mangueira! Ele foi para a comemoração incrível! Nem o Ederson acreditar! Que golaço! No lançamento do Madson, olha o que fez! O Ederson! Mandou uma... uma bicicleta no voleio! Que lindo lance! Indefensável! Indefensável! O Ederson! O chute saiu potente! Profundo do gol! A comemoração! Não estou acreditando! Olha só!